Salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a Climotas Mecanica Automotiva diretamente aqui de São José dos Campos, São Paulo E hoje eu não errei a vinheta, hoje eu não errei a vinheta, não ia ter entrado no vídeo, hein? Desculpa aí, galera Bom, se você tem um carro que não pega, o culpado pode ser você Sim, você mesmo pode ser o culpado pelo seu carro não estar pegando Você tem aquela mania de instalar alarme, imobilizador, antifurto, rastreador, isso e aquilo E aquela gambiarra toda de filtro É, aquele cipó todo de filtro, aquela coisa nojenta, descendo embaixo do painel Sim, se o seu carro um dia não pegar, o culpado pode ser você E eu vou provar isso pra você nesse vídeo Olha aí, galera Nós temos aqui um Renault Clio Um Clio 1.0, um D4D 1.016 Flex, ano 2011, tá? E o carro chegou desse jeito pra mim aqui, ó Tá vendo esse fio aqui, ó Olha esse fio aqui O pessoal ligou aqui no positivo da bateria Levou esse fio pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Tem um monte de fio aqui dentro do carro, ó Aí o fio saiu de novo Entrou nessa porta aqui E veio parar aqui na ligação da bomba, tá? Olha aqui, ó Aqui assim, ó, tá escuro ali porque a GoPro não capta tanto a imagem no escuro Beleza Não chegava energia lá O que que eu fiz? Doutor Iê Descobri que Aqui, ó Vou pegar aqui Deixa eu pegar essa lanterna Deixa eu ver se eu consigo fazer assim Pronto Vai dar um toquezinho no som aí Descobri que Esse fusível aqui, tá? Deixa eu acender minha imagem aqui de novo Esse fusível aqui, ó É o que alimenta o relé Ele tá bom Fusível 5, ó 1, 2, 3, 4, 5 É o fusível de ativação Tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer assim, ó Ó, ele tá ali Tá? Esse é o fusível de ativação da bomba Vou ligar aqui, ó Ligar a chave E deu corrente Não deu? Deu 12 volts ali? Não deu? Beleza Então agora é o seguinte Agora a gente vem nesse Esse pó nojento Que nojo Aqui embaixo, ó A gente vem aqui E onde é que tá? Onde é que tá? Onde é que tá? Aqui, ó A gente vai empurrar isso aqui pra lá Aqui, ó Tá vendo esses dois fios aqui, ó? Num deles se eu espetar ali E vai vir corrente E no outro se eu espetar Não vai vir corrente Isso aqui É o fio positivo da bomba, tá? O pessoal corta ele E puxa isso aqui E vem pra cá E vem até aqui, ó Faz uma ligação Neste módulo aqui, ó Ó Faz a ligação aqui Nesses dois pinos Aí corta Corta Aqui tem um bloqueio já Aí já não contente Joga esse fio de novo Mais pra frente Vem, 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 vem Vem até este módulozinho aqui, ó Deixa eu acender minha Nela aqui Olha só O módulozinho ali Todo derretido, ó Quase botou fogo no carro E o carro não pega, tá? Aqui o carro não pega, ó Eu posso dar partida aqui que não pega Ó, ele só ameaça Não pega Aí o que que o Klein vai fazer aqui, ó Eu vou pegar um alicate de corte aqui Aqui, peraí Deixa eu fazer o seguinte Cortei um fio Cortei o outro fio Ranquei fora aquele trem ali nojento Deixa eu ver se eu consigo Deixa eu ver o que eu faço aqui Deixa eu ver Eu tenho que apoiar essa câmera Vou ver, peraí Aqui, ó Vocês vão ver na minha visão aqui, ó Peraí Aqui, cortei aqui Cortei onde é que eu cortei aqui? Deixa eu ver Aqui, ó Corta aqui também, aqui, ó Corta aqui Vou cortar aqui também E vou emendar aqui, ó De qualquer jeito Tá Emendei de qualquer jeito Só pra teste Vamos lá Vai pegar Pegou! Pegou, pegou, pegou Mas olha o tanto de porcaria instalada aqui, ó Olha isso aqui Podia ter botado fogo no carro do cliente Deixa eu ver se consigo apoiar a lâmpada Num outro ângulo aqui Aqui, pronto Agora sim Agora olha ali, ó Olha isso Viu? Se um dia o seu carro não pegar O culpado pode ser você Caiu a minha luz aqui Peraí Bom, turma Agora o que que eu vou fazer aqui? Eu vou ajeitar Essa caca nojenta aqui Vou refazer a instalação original da bomba Vou tirar esse bloqueio Vou fazer com que esse módulo aqui Continue controlando aí A parte de Trava e destrava do carro Tá? Ou não Deixa eu ver se a chave tem controle Ah, a chave já não tem mais nem controle de alarme Vou arrancar fora esse alarme Bom, eu vou desinstalar esse alarme antigo Vou tirar todas as ligações Os jumps Tudo Vou trazer tudo pro original E vou entregar o carro pro cliente Tá? Então, esse vídeo é um vídeo bem curto Bem bacana Mas eu quero atentar uma coisa pra vocês Cuidado O que você vai instalar no seu carro Muito cuidado Com esses alarmes baratinhos Cuidado com esses antifurtos Cuidado com esse monte de papagaiado Que você bota no seu carro Cuidado com lâmpadas de LED Cuidado com lâmpadas de xenon Aquele xenon muito barato Que vem da China lá Aquela coisinha Tudo isso pode trazer um prejuízo gigante pra você Tá? Aqui é o caso do cliente Ele ficou Ele vai perder o dia de trabalho dele hoje, né? Porque ele veio de manhã Largou o carro Não pude atender ele na hora Ele deixou o carro pegar amanhã Não foi trabalhar hoje Perdeu um dia de trabalho O carro estragou Vai gastar aqui com a mão de obra Não vai ter nada de peça Só mão de obra mesmo E por quê? Porque instalou uma coisinha De má qualidade Então, muito cuidado Galera Não é mais fácil a gente fazer um seguro do carro Do que Botar um negocinho desse Às vezes tem uma associação Aqueles Não é seguro Mas é aquelas associações lá Que cuidam dos carros Se batem Eu já usei Já funcionou Já bati carro também Então Fica aí Se um dia o seu carro não pegar O culpado Pode sim Ser você Beleza, turma? Muito obrigado por ter assistido até aqui Muito obrigado pelo like Pelo comentário Pelo compartilhamento Desse vídeo E outra coisa Emerson Estamos chegando aos 100k Se chegar aos 100k E a plaquinha dos 100 mil inscritos Estiver aqui dentro da oficina Eu vou sortear um Fiat Temper Para você Aquele nosso Fiat Temper Clica aqui em cima Você vai ver a saga desse carro A gente vai pintar o carro Dar um tapa na suspensão e freio Vai montar o motor Retificar ele certinho Deixar a documentação em dia Todo montadinho Pintado E entregue na sua mão Sem custo algum Não é rifa É um sorteio É o meu presente para vocês Em retribuição A confiança que vocês tiveram Em se inscrever aqui no canal Muito obrigado Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho